Centro-Saudi Lixavila, Laiha Imoruk, Hanesan Salvutamol, Hidrocortison. Sefi, Centro-Saudi Lixavila, Beatriz Filomena da Silva dos Santos, Bairteteli, Segunda-feira, Nehateten. Dadaone, Centro-Saudi Lixavila, Laiha Onastok, Bai Imoruk, Tipurua, Hanesan Salvutamol, Hidrocortison. Dadaone, Centro-Saudi Lixavila, Laiha Imoruk, Hanesan Salvutamol, Hidrocortison. Sefi, Centro-Saudi, não afirma quando equipamentos e a sala maternidade, na emergência, suficiente rodeado o atendimento do paciente cira. E quando equipamentos e a maternidade, na emergência, também voa o suporte para pal Jinping e o ministério da Saúde. Entretanto, tem uma observação de RTT Línea e o terreno no Takatak, comunidade Sira, Barak Tebes, consulta o Centro Saúde Likisá-Vila. O município Likisá, Delsio de Zuzba, RTT Lí. Se você tiver informações, se inscreva no canal RTT Línea e se inscreva no canal de notificação. E se inscreva no canal de notificação e no comentário, se inscreva no canal da Média Social Sira Selec. E se inscreva no canal de notificação.